Dica sensacional de leitura, especialmente se você está procurando livros da sessão Infanto-Juvenil. O livro Olá Ruby, uma aventura pela programação, da designer, programadora e também escritora infantil Linda Liucas, e publicado no Brasil pela Companhia das Letrinhas. Já posso adiantar que é um livro conectado com a nossa realidade e necessário, especialmente no nosso ambiente que vivemos de constante inovação e desenvolvimento tecnológico. Um livro de alfabetização dupla, pois, como a gente sabe, contar histórias é uma das melhores maneiras de alfabetizar uma criança ou de desenvolver a leitura. E junto nesse livro você também tem um pouco de alfabetização digital. Então fica comigo nesse vídeo para eu te mostrar os detalhes mais importantes para você conhecer esta obra. E eu vou te levar nessa viagem aqui para você conhecer tantos aspectos físicos como de conteúdo dela. Então já deixa o like aí e vem comigo! Fisicamente, o nosso livro tem um pouco mais de 110 páginas. Ele tem essa lombada quadrada aqui, broxura. Costurado, o que ajuda bastante, principalmente quem tem criança, sabe como é. Então as páginas vão ficar presas ao livro por muito tempo. Isso dá uma durabilidade muito boa ao investimento. As páginas, como vocês notaram, elas são estilo revista. Só não gostei muito. Aspecto que é bastante reflexivo, né, por ser brilhante. Mas não incomoda muito. Até porque as letras são bem legíveis, como vocês podem ver aqui, sem serifa. Muito colorido, muito bem diagramado. Nessa parte física, o livro está de parabéns. Mas o que me chamou a atenção sobre o livro tem a ver com o conteúdo. E a palavra-chave aqui é pensamento computacional. De acordo com a nova base nacional comum curricular, o pensamento computacional é uma habilidade essencial que precisa ser trabalhada em todas as disciplinas em salas de aula. E assim ele consegue introduzir para crianças ou jovens os conceitos, usando de algumas estratégias e algumas técnicas bem legais. Algumas maneiras como o livro Olarube aborda o pensamento computacional incluem Utilizar analogias e metáforas para explicar coisas mais complexas de uma maneira mais simples. O que ajuda a entender, por exemplo, como os computadores processam informações. Ele oferece ideias e atividades que ajudam quem está lendo a colocar em prática o que está aprendendo. Esse tipo de atividade ajuda a fixar o conhecimento enquanto está desenvolvendo as habilidades do pensamento computacional. Particularmente eu gosto muito disso porque é a mesma abordagem que eu tento buscar aqui no canal. Por isso, para você não perder conteúdos como esse e também me ajudar a me desenvolver ainda mais, é que eu gostaria que você fosse inscrito aqui e participasse conosco. Por isso, já se inscreve aí e uma coisa que eu estou fazendo já para ajudar, eu estou deixando links aqui na descrição e também nos principais comentários para você encontrar mais facilmente informações extras sobre esse livro e sobre o tema. Além disso, o livro também faz uso de personagens divertidos que envolvem durante uma história e ajudam a despertar o interesse por tecnologia. A ideia dos personagens ajuda a criar uma conexão emocional e manter o interesse pelo aprendizado. E por último, mas não menos importante, o livro também ajuda aplicando os conceitos de maneira progressiva. O que ajuda a quem está lendo a ir se preparando gradualmente para desafios tecnológicos, lógicos ou mesmo criativos. E para entender melhor, é importante saber que ele está dividido em duas grandes partes. A primeira parte conta de dez capítulos, que são as histórias, as aventuras da Ruby. E lá depois, mais da metade do livro, a gente consegue ter acesso ao livro de atividades, que é composta de diversas tarefas muito legais, com diversas pistas. E por falar em conteúdo e criatividade, continua aqui comigo. Vai aparecer um vídeo sugerido aqui do lado. Dá uma olhada nesse vídeo, dá uma olhada em outros vídeos que eu produzi aqui no canal. E eu vejo você então no próximo vídeo. Até mais!